Olá, eu sou a Areza, proprietária da Academia RT, está no mercado há 40 anos, aliás, vamos completar em 2015. E eu queria apresentar mais ou menos rapidinho para vocês o nosso trabalho. Nosso foco maior é um trabalho em família, com alegria, e nossas aulas que são muito animadas. Eu queria desejar a todos, principalmente os alunos RT, que tem alunos aqui que estão há 40 anos, um Feliz Natal, um ótimo ano novo e que vocês estejam com a gente na nossa família RT em 2015. Eu queria convidar todos, todos os alunos RT que já estão aqui, todos que querem vir conhecer, que venham participar da nossa festa de 40 anos o ano que vem. Então, eu queria me despedir desse ano maravilhoso de 2014, desejando a todos os alunos RT e aqueles que vão ser também um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Até o ano que vem!